Pablito, Chicabon e Diamante Negro são picolés famosos e deliciosos que todo mundo ama, concorda? Agora imagina sacolés bem cremosos e inspirados nos sabores desses picolés? Seria um sonho, não é mesmo? No vídeo de hoje eu vou te ensinar todos os segredos para fazer aí na sua casa esses sacolés com sabores baseados nesses picolés famosos. Eles são deliciosos, super cremosos e irresistíveis. É fazer e vender. Antes de começar eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Primeiro eu vou te mostrar como fazer uma massa base para o sacolés e como transformar essas bases nos sabores inspirados em tablito, no Chicabon e no Diamante Negro. Também vou te ensinar os segredos para embalar e congelar e vamos falar sobre validade e precificação. Já deu pra ver que o vídeo de hoje está sensacional, então não vai perder nada, hein? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá esperando o que? Inscreva-se agora e clique no sininho de notificação para você não perder nenhuma receita. Aqui a gente traz receitas deliciosas e técnicas de confeitaria que vão facilitar a sua vida na cozinha. E você pode ajudar o canal a crescer, deixando a sua curtida nesse vídeo e também um comentário para o YouTube recomendar o nosso conteúdo para outras pessoas. Já me conta nos comentários qual desses sabores é o seu preferido que eu tô curiosa. Eu coloquei a receita do sacolés e outras informações importantes aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, prepara a sua cozinha e vamos para a receita! Eu vou começar o batimento pela nossa massa base. E aí eu vou colocar nela o leite, o leite condensado, o leite em pó, a liga neutra e ela é imprescindível porque não deixa o sacolé criar pedrinha de gelo e o creme de leite. Agora é só fechar o liquidificador e bater até ficar tudo bem misturado. É rapidinho, tá? Agora que o creme tá pronto, eu vou dividir ele em 3 copos medidores iguais. Pra ser mais rápido, eu vou fazer apenas uma base e eu vou dividir ela em 3 saborizações diferentes. Você pode fazer dessa maneira ou então pode fazer uma receita completa mesmo de cada um dos sabores. Eu vou deixar as medidas pra essas duas opções na descrição do vídeo pra você. Nós vamos fazer todos os sabores primeiro porque assim os líquidos descansam e perdem um pouco das bolhas que eles adquirem com o batimento. Eu vou começar pelo sacolé de tablito e aí eu só vou voltar a base aqui pro liquidificador acrescentar mais um pouco de leite em pó e dar uma batida rápida só pra homogeneizar. Tá prontinha a base de tablito. Vou devolver ela pro copo medidor agora. Olha a cremosidade dessa base de sacolé. Pro sabor ficar bom, eu vou colocar aqui no liquidificador a nossa base, chocolate em pó 50% cacau e o doce de leite. Eu tô usando industrializado, mas você pode usar o leite condensado cozido na panela de pressão. Agora é só tampar e bater até misturar tudo. Eu gosto de parar tudo, passar uma espátula nas laterais pra garantir que o batimento seja perfeito. Batimento pronto. Agora é só devolver pro copo medidor. Vamos aproveitar novamente o liquidificador já sujinho e vamos fazer o nosso sabor diamante negro. Pra ele eu vou colocar a minha base branca. Vou acrescentar chocolate em pó 50% cacau e vou bater. Limpo as laterais e bato novamente. Prontinho. Agora é só colocar no copo medidor e reservar também. Antes de começar a montar o sacolés, vamos falar um pouquinho sobre a embalagem? Hoje eu vou usar esse saquinho aqui, que é um saquinho que tem 5 cm de largura por 30 cm de comprimento. Você pode observar que ele tem a textura bem fininha, então não é o melhor saquinho pra gente usar. Quanto mais grossinho for o seu saquinho, melhor ele fica pra trabalhar. Mas é só esse que eu encontro aqui na minha cidade. Além dele, eu vou usar também esse saquinho que é um pouco mais largo, tem 6 cm de largura por 20 cm de comprimento, pra gente fazer uma embalagem externa e garantir que esse sacolé fique bem embalado e bem higiênico na hora do consumo. Durante o preparo, eu vou te mostrar direitinho como fazer. O nosso primeiro sacolé vai ser o tablito e eu já comecei derretendo a cobertura fracionada branca. Agora eu vou acrescentar nela o amendoim triturado. Misturo tudo e tá pronta a casquinha que a gente vai usar no sacolé. Eu vou transferi-la pra uma manga de confeitar. Agora que eu já derreti o chocolate, a gente vai preparar os saquinhos aqui do sacolé. Eu começo abrindo eles dessa maneira. Aí eu encaixo a manga de confeitar lá dentro, pressiono e espalho o chocolate no saquinho. Eu vou repetir esse processo com todos os saquinhos do tablito. Prontinho! Agora a gente vai preencher o sacolé e pra isso eu vou precisar de uma balança, um potinho e também de um funil. Eu tirei a tara pra gente fazer a pesagem do sacolé. Eu vou usar aproximadamente 115 gramas de líquido pra cada um deles. Também vou usar nesse momento o brigadeiro pra gente rechear os sacolés, porque o picolé tablito tem um recheio de chocolate. O processo todo agora é bem simples. Eu enrolo aqui um pouquinho a ponta do saquinho, encaixo o funil e coloco um pouco do líquido aqui dentro. Não vou colocar muito nesse primeiro momento, porque agora eu vou rechear o sacolé. Então eu retiro o funil, encaixo a manga de confeitar aqui dentro e coloco o chocolate. Aí sim eu encaixo novamente o funil e coloco o restante dos líquidos. Depois disso eu venho pressionando o sacolé pra retirar o excesso de ar que está aqui dentro. Giro e dou o nó. Depois que eu der o nó, eu empurro ele bem pra baixo. Agora é só cortar o excesso do saquinho, secar e levar pro congelador. Agora a gente vai pro sacolé de chicabon, que não leva casquinha e nem encheio. É só o creme mesmo. Vou pesar o creme de chicabon e aí é só usar o funil pra preencher o saquinho. Levanto aqui, vou puxando até embaixo pra retirar o máximo de ar possível. Giro e aí é só amarrar. Quanto mais prática você tiver, mais fácil vai ficando de amarrar sem que sobre ar. Olha como ele é lindo. E agora é só repetir o processo com todos eles. Agora que eles estão prontos, é só levar tudo pro congelador e esperar pelo menos 24 horas antes que eles congelem. Vamos pro sacolé de amante negro? Pra ele eu tô usando cobertura fracionada e aqui eu misturei meio amargo e ao leite. Eu vou começar colocando o chocolate assim um potinho e levando ao micro-ondas pra derreter. Se você preferir, pode derreter em banho-maria também. Agora que eu levei ao micro-ondas, eu vou misturar até derreter tudo. Agora que o chocolate tá derretido, eu vou acrescentar o crocante. Eu tô usando industrializado, mas você pode usar o que você preferir. E vou misturar tudo. Depois eu vou transferir pra uma manguinha de confeitar. Como o sacolé de amante negro tem casquinha de chocolate, a gente vai fazer o mesmo procedimento que fizemos no sacolé tablito. Eu vou encaixar a manguinha de confeitar com o chocolate derretido aqui dentro, pressiono e espalho tudo no saquinho. São aproximadamente 15 gramas de chocolate em cada saquinho, tá? Agora que os saquinhos estão prontos, vamos pra montagem? Eu começo pesando 110 gramas de creme aqui no meu copinho. Agora eu encaixo o funil aqui no saquinho, coloco o creme e acrescento aqui chocolate diamante negro picadinho. Agora é só a gente fazer o mesmo procedimento pra amarrar. O processo para todos eles é o mesmo e se você preferir, pode misturar o chocolate aqui com o líquido que também dá super certo. Olha que delícia! Agora os sacolais estão prontos e a gente vai finalizar a embalagem deles. Pra isso, vou precisar daquele saquinho maior de 6 centímetros que eu te mostrei lá no início do vídeo. Eu vou colocar a minha etiqueta aqui no saquinho. Você pode usar etiquetas de vinil porque elas podem ir ao congelador e não se estragam. Eu vou usar um desses pequenos arames pra fechar o saquinho, mas você pode dar o nó ou então pode usar um lacinho também. Agora eu vou encaixar o sacolé aqui dentro, vou girar e colocar o arame. Dessa maneira, o sacolé não tem contato com as mãos durante a venda. Ele tá bem higienizado. É só o cliente retirar o saquinho externo e consumir. Fica lindo, mais higiênico e muito mais profissional. Concorda? Depois de embalados, é só levar tudo pro congelador. Depois de congelados, é assim que os sacolés ficam. Lindos e muito cremosos. Olha a cremosidade desse sacolé. Eu sou apaixonada pelo tablito. O chicabon também é maravilhoso. A textura é super cremosa e o sabor é muito delicado. O diamante negro é simplesmente perfeito. O sabor é maravilhoso e a crocância dele deixa qualquer um com água na boca. Quero saber se você ainda tá aqui comigo. Se chegou até aqui, deixa seu like, um comentário, me falando qual deles você gostaria de experimentar. E se você quer ficar ainda mais por dentro do que acontece aqui na nossa cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. O custo da base do sacolé é de aproximadamente 15 reais. E eu vejo eles sendo vendidos entre 6 e 7 reais aqui na minha região, dependendo da saborização. Mas você precisa calcular de acordo com seus custos de produção. Uma receita base rende em média 15 sacolé e a validade deles é de até 90 dias congelados. E aí me conta, o que você achou do sacolé gourmet? Me conta também no comentário qual desses geladinhos foi o seu preferido. Se você conhece alguém que ama fazer doces, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Assim você me ajuda a crescer e eu vou poder levar o meu conteúdo a outras pessoas que também queiram aprender mais sobre confeitaria. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no nosso canal e de clicar no sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade. Um grande beijo e até mais! Tchau! 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 Tchau!